Hoje eu vou dar flagrante ao indivíduo. Ah, ok. Tá certo, mano. Tá vendo o que você tá fazendo, hein? Você tem ali a bomba por descontar. Eu tô a te gravar. Porque você quer me contar aquela famosa... Tá vendo como é que você tem a bomba? Vou te mostrar. Olha, tá vendo o que você vai fazer agora? Tô a te gravar pra te mostrar no teu chefe. Deixa assim. Se você mexer, vou te deixar no gerente. Espera só. Sabe o que você tá fazendo? Sabe o que você tá fazendo aqui? Sabe o que você tá fazendo? Isso que você tá fazendo aqui? Isso aqui, sabe o que você tá fazendo? Sabe o que você tá fazendo? Você sim quer me roubar? Não. Você quer essa conta que tá aqui? Eu pago. Você quer essa conta que tá aqui? Eu pago. Aquilo que o outro já pagou. Me diz se isso me roubo. Fala. Fala. Não roubo isso. Tá escondendo. Tá bem. Ok. Isso que você tá fazendo é roubo. Não faça isso muitas vezes. Ok? Obrigado. Desconta a bomba. Desconta a bomba. E agora abastece. Desculpa. 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 Desculpa.